Nós ambos temos que perder Desculpe, Cassie Em Homem-Formiga Quantumania Não chegam nem perto dos verdadeiros Poderes que o Kang tem Como personagem, é até mesmo O próprio Thanos, se não tivesse as Joias do Infinito, os Vingadores Conseguiriam derrotar o Thanos tranquilamente Bom, era só chamar a Fenticeira Escarlate Que ela torturaria o cara lá bonito Ela 1x1, Thanos perderia Pra Fenticeira Escarlate, até mesmo pra Capitamar Ou até mesmo pro Thor Badass Com o Stormbreaker, porém Temos aqui o Kang, o Kang nada mais É do que simplesmente um humano Normal, inteligente, igual O Tony Stark, só que Com os equipamentos certos e a tecnologia Certa, cara, o Kang se torna Quase que impossível De matar, até porque o cara tem Diversos poderes que são Absurdos, como no fato de uma Manopla que solta rajadas de energia E que também consegue puxar objetos De outras linhas do tempo De outros momentos do tempo Qualquer objeto que ele quiser E que ele já tenha no seu arsenal Como nos quadrinhos Ele consegue puxar o Mjolnir Ele consegue puxar uma armadura do Homem de Ferro Um traje do Pantera Negra Uma máscara do Homem-Aranha Um Stormbreaker Qualquer equipamento que ele quiser Não só essa manopla absurda Ele tem uma tecnologia Encrustada dentro do seu próprio corpo Que quando ele está Perto de morrer, sim Segundos antes do Kang morrer A sua própria armadura Volta no tempo Antes dele receber o ferimento Fatal Então tipo assim Ele vai morrer Ele volta no tempo E ele está vivo de novo A armadura tem um sistema Anti-morte Como se não bastasse Uma regeneração absurda De nanotecnologia Dentro do seu próprio corpo Que impede dele Tipo assim Sofrer Tipo graves ferimentos E tipo Ele vai se regenerando Se recuperando A armadura dele É muito mais poderosa Do que a do Homem de Ferro Ou até mesmo Do próprio Pantera Negra A armadura conseguiu Receber rajadas de energia Extremamente poderosas E simplesmente Não levar nenhum arranhão Não só isso Ele consegue controlar A gravidade em sua volta Tipo Consegue flutuar E impedir que pessoas Cheguem perto dele Se quiser Cara Então tipo assim O Kang é um personagem Extremamente poderoso Só que Como em toda boa história De quadrinhos E tudo mais Geralmente A maioria das vezes Os heróis Conseguem derrotar o vilão E bem Não é qualquer herói Que consegue derrotar o Kang E a gente vai listar Aqui nesse vídeo Alguns heróis Capazes de derrotar O Kang Tranquilamente Quer dizer Tranquilamente não Mas que consegue Derrotar o cara Se inscreve no canal Deixa seu like Me segue no Twitter No Instagram Vocês podem estar lá Seguindo o link Vai estar na descrição Obviamente o primeiro personagem Que a gente vai falar Aqui nesse vídeo Não podia ser Senão a outra Do que a própria Frenticeira Escarlate A Wanda Maxinoff Porque eu sei ali Que em Doutor Estranho 2 Ela acabou Morrendo Mas todo mundo sabe Que ela não morreu É tipo É impossível Ela ter morrido Até porque Ela morreu ali Em cima de um Ritual ali De sacrifício Ela pode ter ido Para uma outra Dimensão Ou até mesmo Indo em direção Ao Cotton E talvez ela Fique ainda mais Poderosa Quando voltar a vida Então talvez Realmente O Frenticeira Escarlate Esteja viva Para conseguir Enfrentar o Kang Ninguém voltará A ser tentado Pelo Darker Hold O fato super legal É que no trailer De Homem-Formiga Quantumania A própria Jane Van Dyne Acaba dizendo Que o Kang Consegue alterar A realidade Da maneira Que ele quer Quando a gente Fala de alterar A realidade A gente tá ali Você põe a Wanda Ali no assunto Ela altera a realidade Do jeitinho Que ela quer Quem é que lembra Do Que boca E a boca Simplesmente some É só ela falar Que Kang E o Kang some Nossa Marvel Por favor Faça uma cena Dessa Que a galera Vai ficar surtada No cinema Que boca A Wanda já provou Pra gente Que a cada vez Que ela aparece Em algum filme Ou série Ela sempre Tá mais poderosa Do que antes Em WandaVision Dá a entender Que ela atingiu O seu ápice De poder Se tornando Se tornando em si Eu acho Eu acho que Da linha do tempo Da linha do tempo De certa De que ela vai achar O Loki De que ela vai achar O Loki De proteger o universo Brincadeiras à parte O Loki É um cara Extremamente inteligente Perspicaz Sagaz E principalmente Conseguir criar planos Que engano As pessoas Além de ser o mestre Da ilusão Então cara Talvez esse aqui Seja um dos motivos Pelo qual Aquele que permanece Decidiu colocar um Loki Pra proteger esse universo Porque talvez Um Loki De fato Tem poderes suficientes Para derrotar um Kang Talvez não na porrada Não no mano a mano Não na briga a briga Mas Na cabeça Na inteligência Agora vamos falar Do homem mais inteligente Do mundo E o homem mais inteligente Que existe Reed Richards Do Quarteto Fantástico Não Não esse cara Que simplesmente Apresenta A sua arma Mais poderosa E por onde Sai o poder Dessa arma Mano Como que o homem Mais inteligente Do mundo Daniele Fala Tipo assim Wanda Tá vendo esse cara Aqui Se ele falar Você morre E ela fala Como é que ele vai Falar sem a boca Não dá pra acreditar Que esse cara É o mais inteligente Do mundo Daniele Não dá Não dá Wanda O raio negro Pode destruir você Com um suspiro De sua boca Que boca Cara Eu sou um merda Meu irmão Ainda bem Que é uma variante E teremos Reed Richards Do universo Original da Marvel E que o cara Não me meta Uma dessa Quem Se eu apertar Esse botão Você morre Que botão Nossa Daí Daí o cinema Vai se levantar E bater na tela Do cinema Não vai ser possível O que acontece É que nos quadrinhos Reed Richards Realmente Realmente É o homem Mais inteligente Já vivo E esse cara Não só por isso Ele tem Como um seu Futuro descendente O próprio Kang Sim O Kang Lá do século 31 De 3.100 Sei lá quantos O antepassado Dele É o próprio Reed Richards O Reed Richards Já conseguiu Criar equipamentos Extremamente Poderosos Absurdamente Poderosos Nos quadrinhos Que poderia ser Muito capaz De derrotar O Kang Criando Algum armamento Alguma tecnologia Para derrotar Esse cara Tanto é Que o próprio Reed Richards Na saga Guerra e Secretos Depois que tem Toda a colisão Multiversal Que tem Todas as incursões Acontecem Ele e o seu Filhos São responsáveis Para justamente Reescrever Todo o multiverso Marvel E Sem falar Que ele tem O seu filho Franklin Richards Que tem Poderes maiores Do que os Celestiais Então O filho Do Reed Richards E uma criancinha Pode matar o Kang É Agora vamos falar De um personagem Que todo mundo Aja zoado Não dá muita bola Mas gosta bastante Do cara O Deadpool Sim O Deadpool Além de ser um personagem Extremamente irritante Que zoa com todo mundo Ele até zoa O próprio universo DC E ele nem tá No universo DC Ele até manda Chama o Cable De Thanos E cara Imagina só O Deadpool Lutando contra o Kang O cara Encher tanto O saco do Kang Que com certeza Pelo menos E atirar a atenção E atirar a atenção Do cara Não só isso O Deadpool É completamente Imprevisível O treinador Nos quadrinhos Ele consegue copiar Qualquer movimento De qualquer herói O único herói Que ele não consegue É o próprio Deadpool Porque o Deadpool Pode começar a dançar Do nada Pegar um sanduíche E comer Pegar tipo Sei lá Uma garrafa de água E tomar E depois tacar Na cabeça do maluco Deus trabalha De formas misteriosas Não trabalho Bom dia O Deadpool É simplesmente Imprevisível Não só isso Ele consegue quebrar A quarta parede Ele sabe da ciência Que existe um universo E depois de Hulk Por que o Deadpool Não poderia quebrar Simplesmente a quarta parede E ir lá Conversar com o Kevin Feige Tomar uma cerveja Com o Kevin Feige E simplesmente Tirar os poderes do Kang Cara Ia ser insano Impossível Porém insano De nada Canadá Ok Agora se liga só O Doutor Estranho Conseguiu lutar De mano a mano Contra o Thanos Com quatro joias Do infinito É inacreditável O cara tinha quatro joias Do infinito O Doutor Estranho Lutou de pau a pau Mano a mano Contra o Thanos E se a gente for ver Cara O Doutor Estranho Ele tem Um vasto repertório De magias Justo por um motivo Ele tem Imagem fotográfica Ele lê Ele vê Ele decora Na hora E sabe que ele acabou Decorando Em Doutor Estranho 2 Minha gente Ele acabou Decorando Simplesmente O livro Do Darkhold Por completo Não só isso O livro Dos vixantes Que ele acabou Lendo lá Então fica aqui Um questionamento Quantos poderes Do Doutor Estranho Não acabou Despertando Apenas em reter Todas as informações Do Darkhold E se em Homem-Aranha 3 Ele conseguiu Fazer uma magia Para fazer Todo mundo Esquecer Que o Peter Parker É um Homem-Aranha Por que não Fazer a mesma coisa Com o Kang O Kang Esquecer Tudo que tem Dentro da sua Própria cabeça E virar uma pessoa Vegetativa lá Cara O Doutor Estranho Tem muito repertório E só basta O roteiro da Marvel Querer que ele derrote Qualquer pessoa Agora eu quero falar Do Homem-Aranha Como é que um maluco Um adolescente Que tá na escola Pode simplesmente Derrotar o Kang Minha gente Vocês viram Guerra Infinita O Peter Parker Bolou um plano Para derrotar O Falso de Ébano Simplesmente falando Para o Tony Stark Explodir O cara ficar voando No espaço E morrer congelado No próprio espaço Peter Parker É extremamente inteligente Ele não iria Conseguir derrotar O Kang Com as suas Teias ou Porrada e agilidade Mas ele iria Conseguir derrotar Com a sua Inteligência Já que ele é Extremamente inteligente Nos quadrinhos No mesmo nível Que o Tony Stark E também o Reed Richards É mais um herói Que pode derrotar O Kang Fala aí quem você acha Que consegue derrotar O Kang de fato Se inscreve no canal Até o próximo vídeo E Tchik tchik